Na verdade, o processo da Coreia começou alguns anos antes, desde quando eu tive a minha primeira oportunidade de sair do Brasil e quando eu estava no segundo país já, eu tive esse encontro com a possibilidade da Coreia. Já são cinco diferentes países. Eu comecei no Catar por um ano, depois Arábia Saudita por dois anos, Coreia do Sul por sete anos, aí eu fiz China dois anos, estouramos a pandemia, fiquei no Brasil, depois mais um ano e cinco meses na Indonésia e fiz esse último ano que passou na China no mesmo clube que eu fiz.